Bom dia, gente! Boa segunda-feira! Boa semana pra vocês! Dia 11 de maio, segunda-feira. Segunda semana do mês. Ontem foi dia das mães. Deve ter gente aí com ressaca do dia das mães. Então! Pra você que já acordou, já se arrumou, já se perfumou. Vamos começar nossa aula? Bom, hoje a gente vai começar em pé. Tem movimentação em pé. Depois a gente vai pro chão. Então, reserva o seu colchonetezinho aí só lá pra metade da aula. Tá? Queria mandar um beijo super especial pros meus alunos queridos que estão morrendo de saudade. Queria falar também que a academia ainda está com a campanha. O Instituto André Pederneiras ainda está com a campanha pra arrecadar itens ou dinheiro pra montagem de cesta básica e kits de higiene. Essa campanha foi divulgada na semana passada. A gente teve uma adesão maravilhosa. Queria agradecer a todo mundo que participou. Foi muito legal. A gente ficou bem feliz. Já rolou aí uma prestação de contas no Insta. Quem quiser participar, as informações estão no Instagram da Academia Upper e a campanha continua, tá? Tem um monte de gente que precisa da ajuda da gente nesse momento. Se a gente puder dar uma mãozinha. Bom dia, gente! Gente, se a gente puder dar uma ajudinha, né? Sempre legal. Bom, como eu havia falado, a gente começa em pé e depois tem colchãozinho. Gente, bom dia, meu amor! Bom dia lá de Portugal! A gente vai ter bastante movimentação de braço, de perna, como sempre. Mas vai ser uma aula, eu acho, gostosinha, fácil. Playlist da aula tá no meu Spotify. Chama Get Free. E é isso. Não vou falar muito hoje, não. Hoje eu tô afim de fazer a aulinha. Quem tá sozinha em casa, manda florzinha pra mim. Realmente a campanha foi ótima. Veve! Gente, eu tô dando aula pra o pessoal que tá em Portugal, tá na Irlanda. Beijo pra sua mãe, veve! Espero que vocês tenham passado um bom domingo das mães. Um domingo diferente. Mas espero que tenham passado um bom dia das mães. E que tenham compartilhado muito amor e carinho, né? Que é isso que é importante. Graças a Deus a gente tá bem, né? E vamos mandar aí energia positiva, cuidado e carinho pra quem tá precisando. Bom, turminha. Vamos lá? Manda coraçãozinho pra mim. Que eu gosto, adoro um coraçãozinho. De pé. Vamos embora, vamos que vamos. Vamos pra musiquinha. Preparados? De pé. Pés na largura do quadril. A gente vai entrelaçar os dedos. E vai pressionar as palmas pra baixo. Jogando os ombros pra trás. Estendendo o braço, empurrando o chão com a mão. Joelhos soltinhos, não precisa ser perna flexionada. Vou empurrar lá em cima, no teto. Olha pro teto. Três. Dois. Empurra. Pra frente. Arredonda as costas. Olha de ladinho, ó. Vou fazer uma corpunda grande. Vou botar meu cóccix pra dentro. E apertar a barreira. Quatro. Três. Dois. Voltei lá pra cima. Vocês só vão virar de lado quando eu pedir, tá? Vamos inclinar? Inclina. Cabeça alinhada aqui, ó. Entre os dois braços. Braços na direção das orelhas. Troca. Hoje vai ter pegadinha na aula, hein? Missão. Missão que demorou na 2019. Não concluí. Voltei. Tudo de novo. Pressiona pra baixo. Hoje a gente vai trabalhar com um simultâneo, com um alternado. Que loucura. Vou botar a cabeça pra funcionar. Três. Dois. Subiu. Pra cima. Estende bem os braços. Sem elevar os ombros. Sem encolher os ombros. Olha pro perto. Três. Dois. Corpo condona. Empurra pra frente. Afasta as duas escápulas com força. Três. Dois. Subiu. Inclinei. Fui pro ladinho. Estende. Lembrando que é o nosso alongamento. A gente tem que fazer força. Os movimentos são grandes. Troca. Oito. Sete. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Voltei. Soltei os braços. Suave. Turma. Movimento simultâneo. A gente vai girar os dois braços pra trás. Simultâneo. Ao mesmo tempo. Gira. Vamos tentar descer esses braços por trás do corpo. Não pelo lado. Três. Quatro. Quero mais dois. Cinco. Bem grande, tá? Pra esticar tudo. Simultâneamente para frente. Vamos lá. Seis. Cinco. Tenta afilar de trás. Quatro. Três. Dois. Para. Abraça o braço por cima do ombro. Empurra aqui pelo cotovelo. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Eu vou cruzar esse braço por trás do corpo. Eu vou fazer de costas. Fique aí de frente pra mim. Braço estendido. Dorço da mão aqui, ó. No bumbum oposto. Gira o ombro pra trás. Três. Dois. Troquei. Outro lado. Puxa pelo cotovelo aqui, ó. Cinco. Quatro. Três. Dois. Por trás. Braço estendido. Segurei. Ombro no lugar. Três. Dois. Muito bem. Girei simultâneo. Os dois braços agora eu vou girar alternadamente. Fala na postila da tia o que você acha. Três. Dois. Um. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. São doze. Seis. Sete. Grande. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vou inverter. tempo de trás pra frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Leva lá na primeira sequência. Pra baixo. Joga o ombro pra trás. Pra cima. Olha pro teto. Sem encolher os ombros. Três. Dois. Um. Pra frente. Empurra. Alredonda as costas. Corpo mundona lá atrás. Olha pro umbigo. Puma pra dentro. Sobe. Inclina pro lado bem grandão. Pouco maior do que das outras duas vezes que a gente fez. Quatro. Três. Dois. Volta. Troca o lado. Já mexemos. Pecoço e ombro. Volta. Solta o braço. Suave. Ah. Vou pra linha do quadril agora. A gente vai girar esse quadril. Só o quadril. Não tem joelho não. O joelho vai ficar quietinho. Só quadril. Só um quadril. Quatro. Três. Pra você não ficar todo travado aí. Trabalhando sentado de ator. Dois. Inverte. Quatro. Três. Tá doendo emocional, hein? Dois. Mais uma. Do quadril eu vou descer lá pro joelho. Mão no joelho. Agora são eles. Um. Dois. Três. Quero mais três. Três. Dois. Um. Inverte. Seis. Tá tudo fazendo barulho, né, fia? Cinco. Tudo enferrujado. Quatro. Três. E olha quando faz barulho, dois. Dois. Aí, ó. Tá bravo mesmo. Parei. Coluna retinha. Eu chamo de bolsa da camisa. Pescoço alinhado com o resto da coluna. Vou soltar os braços. Pega. Vou transferir um pouquinho o peso do meu corpo. Mais à frente, na direção da pontinha do pé, sem tirar o palco do chão. Será que falta muito pra gente encostar essa mão no chão com a perna esticada? Será que a gente consegue encostar a pontinha dos dedos das mãos lá no chão com a coluna reta? Vamos tentar? Se não der, não tem problema não, tá? Mantenha a sua coluna reta. Desce. Vamos descer o quanto der. Se der pra tocar com a pontinha dos dedos das mãos no chão, ótimo. Se não der, não tem problema. Lembra que a gente tá com o peso do corpo um pouquinho mais deslocado pra frente. A gente vai alongar aqui, ó, bastante. Quatro. Três. Dois. Vamos voltar pelo mesmo caminho. Tirei o contato das mãos com o chão. Coluna reta. Vou me preparar pra subir. Mão na perna. Vou subir com o tronco retinho. Sabe. 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 Continua de frente pra mim. Eu vou fazer de ladinho. A gente vai avançar com o pé aqui pra frente. E vai brincar de pisar. E de levantar a pontinha do pé do chão. A distância entre um pé e o outro é de mais ou menos um pé seu. Vou fazer de frente. E a gente não pode cruzar a perna de trás, atrás da perna da frente. Gente, confio em vocês, tá? Que ao vivo nem sempre isso sai. Eu tenho que falar vinte vezes a mesma coisa. Apercos. Agora que eu não tô vendo vocês, então, ó. Tia, fica no desespero pra imaginar o que vocês não tão aprontando aí sozinhos. Então, vamos lá? Vamos transferir o peso com a perna de trás. Levanta a pontinha do pé. Eu quero que puxe a pontinha do pé na direção da canela. Pisa. São seis, tá? Puxei. Pisa. Puxei. Três vezes. Pisa. Tem mais três. Puxa. Pisa. Puxa. Mais uma vez. Puxei. Agora a gente vai puxar mais uma vez e vai ficar. Puxei. Fica aí. Vou fazer de lado. Vai aqui, não é isso? Vou jogar meu bumbum lá pra trás. Eu vou tentar descer o tronco, aproximar o tronco da perna. Vê se você consegue segurar lá uma pontinha do seu pé. Puxa ela pra você. A gente tá sentado na perna de trás. O peso tá todo no calcanhar da perna de trás. Perfeita. Se tiver muito fácil, eu posso aproximar essa testa lá na canela. Fácil não? Fica aí, ó. Bom dia, quem chegou depois, gente. Sala cheia. Adoro. Vamos mexer esse corpinho. Vamos desenferrujar. Vamos começar a semana no astralzão assim dez. Né? Apesar de não estar fácil pra ninguém, a gente tem que estar bem pra poder encarar. Não é isso? Vamos tentar ficar bem. Tá aqui, turma? Pisei. E vou tentar, novamente, aproximar minha testa do lado da canela. Fica aí. Dá uma olhadinha no seu quadril. Tenta perceber se um lado do bumbum tá muito mais alto que o outro. Se tiver, você vai deslocar levemente um pouco mais do peso pra frente, pra pontinha do pé da frente. E a gente vai observar se você consegue nivelar seu quadril. Quatro. Três. Dois. Vamos voltar pelo mesmo caminho. Certei. Será que tem surpresa agora? Acho que tem. Vou subir o tronco. Subir o tronco. E essa perna ópera aqui, a gente vai segurar aqui atrás, ó. Segurei. Em um movimento só, tá? Não vale? Deixa eu ver se vocês estão bem de equilíbrio. Quatro. Três. Tô puxando o joelho lá pra trás pra alongar a coxa. E agora eu vou cruzar essa perna por trás da perna de base. Cruzei. Abri o braço. Enclirei. Estende bem. Lembra que a tia falou que a aula de alongamento é pra gente esticar bastante? Fica aí. A gente vai voltar com os braços suaves. Suaves. Voltei. Olha só. A perna que a gente vai trabalhar já tá prontinha aqui na frente. Olha. Que lindo. Passadinha pra trás. Lembramos? Vou pisar. Levantar a pontinha do pé. Bem forte. Pisa. Levanta. Tem dois. São seis. Três. Quatro. Pisa. Cinco. Mais uma. Seis. Vamos mais uma e vamos ficar. Joguei o bumbum pra trás. Vou sentar na perna de trás. E vou tentar segurar lá na pontinha do meu pé. Joga o peso do corpo na perna de trás. É pra sentar mesmo. Desce o quadril. Quem quiser, pode aproximar aqui, ó. É fácil. Fica. Seis. Beijinho no joelho. Mole, 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 mole. Três. Dois. Vou dar uma passada para frente. Passada pra frente. Um pé de distância de um pro outro. Conferência. A posição tá certinha. Nivela seu quadril. Nivela o quadril. Transferindo o peso do corpo um pouco mais pra frente e um pouco mais pra trás. O pé de trás é calcanhar no chão o tempo inteiro. O pé de trás é calcanhar no chão o tempo mais pra frente e um pouco mais pra frente e um pouco mais pra frente e um pouco mais pra frente. Acho que não tá mexendo o celular. Tá igual aquele vídeo daquele menino que fica vindo aula online comendo hambúrguer. Não seja essa pessoa, hein. Três. Dois. Vamos voltar? Sentei. Levantei a pontinha do pé. Vamos preparar pra subir. Lembrando que em uma tacada só a gente vai pegar essa perna que tá aqui na frente e vai trazer o calcanhar aqui pro bumbum pra alongar a coxa. Em um movimento só. Três. Dois. Ou subir. Puxa o joelho lá pra trás. A perna que a gente tá alongando, o joelho tem que tá atrás da linha do quadril. Senão a gente não alonga quase nada. Né? Fica aí. Opa. Pararam até de mandar coraçãozinho. Peguei todo mundo na malandragem, né? Que loucura. Cuidado pra não afastar um joelho do outro. Vou cruzar atrás. Pé com pé. Braços leves. Inclirei. Grande. Pra alongar. Grande. Volta. Tô com a perna aqui na frente, não tô? Vai lá, acorda, pega seu tapetinho e bota atrás de você que a gente vai precisar agora. Não senta ainda, hein? Tô com a perna aqui na frente. Volta pra ela. Quem pegou o tapete e voltou, volta pra perna aqui. Te espera. A gente vai sentar sem colocar a mão no chão. Usando a perninha cruzada. Sem cair igual uma jaca podre. E sem rolar pra trás. Jogar as pernas pra cima. Lembra? Vamos sentar com classe, não é isso? Sentei. Que suave, gente! Pernoca que tá cruzada na frente. A gente vai cruzar por cima da outra perna. Vai cruzar aberto, como eu chamo, porque aberto é coxa separada de coxa e joelho abertinho. Então é isso aqui, ó. Pé de base no chão apoiadinho. Pernoca cruzada por cima. As duas mãos lá atrás. Já tá difícil aí, irmã? Vamos caminhar o bumbum pra frente. Vou fazer um pouco de ladinho pra vocês verem, tá? Vou caminhar meu bumbum pra frente. Quase encostando lá no calcanhar. Quem conseguir encostar, pode encostar. Só não posso levantar o bumbum do chão, tá? O bumbum tem que ser apoiadinho no chão. Cheguei pertinho do calcanhar. Vou caminhar com as duas mãos pra frente. Pra me obrigar a manter meu tronco mais ereto possível. A gente vai tentar, ó. Encostar a testa na canela da perna da frente. Eu vou tentar aproximar o máximo que eu puder o meu tronco da perna. Vai dar um desconforto aí no quadril, no bumbum. É isso mesmo, tá? Professora, não é possível. Muito difícil pra mim. Amor, você vai abraçar onde você puder. Vai vir aqui, ó. E vai ficar onde der. A gente tem que começar devagarinho, né? Tem que começar um passinho de formiguinha de cada vez. Quem já é mais avançado consegue fazer a posição avançada. Tem gente que consegue até ficar abraçadinha aqui, ó. Bem esmagadinho com a perna. Então, quanto mais esmagar a perna e aproximar o tronco, melhor. Foi. Caminha pra trás com as duas mãos. Vou estender suavemente a perna de base. Vou manter essa perna que tá cruzada aqui em cima. Mão lá na frente. Testa no joelho. Puxa a pontinha do seu pé pra você. Tenta manter o joelho aqui da perna de base estendido. Alonga aí. Hoje tem coisa difícil aqui. Tem um desafio agora. Sabe bem devagarinho o tronco. A perna que tá cruzada aqui em cima a gente vai lançar lá pra trás. E a perna de base, que vai ficar aqui na frente, a gente vai flexionar. Então eu vou ficar com uma perna flexionada atrás e a outra perna flexionada aqui na frente. Vou fazer de novo de ladinho pra vocês, mas vocês fiquem de frente pra mim, tá? Lancei a perna pra trás, flexionada. Vou flexionar a perna da frente. Muito bem! Pode até parecer estranho que eu vou falar pra vocês agora, mas façam o que eu vou falar. A gente vai tentar deitar em cima da perna que tá lá atrás. Então a gente vai inclinar para trás e para a perna. Não é pro lado oposto da perna, não. O lado oposto não funciona. O que a tia quer alongar agora? Ó, se você sentir que tá alongando, tá beleza. Sua posição tá certinha. Se você não sentir que tá alongando nada, que eu acho bem difícil, é porque alguma coisa na posição do corpo não tá correta. Ok? Então prepara pra diversão, porque você é bem animado, hein? Inclina. Vou lá pra perna de trás, lembra? Nela mesmo. Precisa deitar? Se você conseguir deitar, pode deitar. Mas tem que sentir alongar. Não pode tirar esse joelho aqui, ó, da perna que eu tô alongando do chão. Se pra deitar você levantar o joelho, volta o tronco um pouquinho e trabalha com esse joelhinho apoiadinho no chão. Vamos tentar caminhar mais pra cima da perna, né? Pra ver se fica mais legal ainda, mais bacana, mais emocionante. Muita emoção essa aula. Oito, sete, seis, cinco, se tiver dando um pouco no chão. Quatro, já vai agulhar a costa de sofrimento. Três, dois, pra levantar a gente vai empurrar o chão. Apoia a mão, empurra o chão. Muito bem, amados. Tranquilos? Vivos? Vou trazer essa pernoca aqui pra frente. E vou cruzar. Lembramos? Toda a sequência de novo. Cruz aberto. Coxa longe de coxa. Joelhinho apontando pra fora. Mão lá atrás. Vou caminhar o mumu pra frente. Tô fazendo aqui do outro ladinho pra vocês poderem enxergar. Caminhei com o mumu pra frente. Agora vou caminhar com os braços pra frente. Tronco mais retinho que você puder. Se der, testa na canela. Pode abraçar as duas pernas com as mãos, não tem problema. Se der pra chegar mais pra frente aqui, chegue. Desconforto na região do quadril. Tá maneiro hoje, hein? Tá fácil. Fica. Oi. Quatro. Três. Dois. Bora voltar? Cabeça. Tronco. Estendi suave a perna aqui de baixo. Vou manter a perna de cima aqui, ó. Cruzada por cima. Mão lá na pontinha do pé. Desce. E encosta a perna na sua canela e fica. Esquece da sua vida aí, ó. Fica aí embaixo. Oito. Sete. Pipoca apareceu pra dar bom dia. Quatro. Três. Dois. Vamos subir devagarinho. Queixo no peito. Cabeça por último. A perna que tá cruzada aqui em cima eu vou lançar pra trás. E a perna da frente a gente vai flexionar. Lembra? Vamos deitar lá na perna alta de trás. Então, lancei. Flexionei a perna da frente. A gente vai deitar pra trás e pra cima da perna. Prepara aí. Vai devagarinho. Acerta o pezinho, que às vezes o pezinho fica mal colocado aí atrás. Ele dói. Não posso levantar o joelho da perna que eu tô alongando, que é essa pernoca aqui. Nem posso fazer muita estripulia com essa outra perna aqui, tá certo? Não fiquem preocupados em deitar. Às vezes eu falo na minha aula, a gente não tá disputando quem é que deita mais. Eu quero que vocês sentam que está alongando. Não adianta deitar, encostar no chão todo errado e não sentir alongar a coxa. Né? Vale mais a pena você descer menos e sentir alongado que ficar todo horroroso. Ai meu Deus. Mendo. Morra aí. Oito. Sete. Seis. Tem gente tremendo que eu sei. Seu. Quatro. Três. Dois. Apaga a mão no chão. Vamos lá? Perna é o que ele tava atrás. Vou trazer aqui pra frente. Sola do pé. Sola do pé. Balança um pouquinho. Balança. Excelente maneira de começar a sua semana fazendo uma aula de alongamento. Quer dizer, a gente dá uma boa esticada. É preparar pra semana mesmo. Espero que vocês estejam conseguindo se acomodar aí nas suas rotinas. E que estejam com bastante diferença que a gente vai sair dessa. Quanto antes que a gente vai passar por isso. Né? Vamos lá? Pesta no dedão do pé. Pare de balançar. Descer. Tá fácil hoje, hein? Fica embaixo. Eu não devia fazer maldade hoje não, porque hoje é segunda-feira. Mas eu não resisto. É caro. Mas vamos ter um movimento muito difícil aqui. Que eu quero que vocês tenham que fazer primeiro com os pés fora do chão. Então, se não der de jeito nenhum, porque tem muita gente que desiste antes de tentar, né? Vejo isso às vezes nas minhas aulas. Meu papel aqui é encorajar vocês a tentar realizar coisas. Não é verdade? O papel todo professor acha que é esse. Então, eu vou dar a opção de fazer com o pé fora do chão. Se não der de jeito nenhum, depois de você tentar exaustivamente, aí você pode fazer com o pé apoiadinho no chão. Tá certo? Muito bem. Subiu o troco. Devagarinho. Vou juntar os dois joelhinhos. Vamos fazer aquela posiçãozinha bonitinha que chama posição da barca, lembramos? Pra fazer a posição da barca, eu preciso manter o abdômen bem contraído. E a musculatura das costas, que você não sabe que existe, mas existe também. É o coiomatinal da semana. Logo, juntar as duas escápulas. E manter o peito bem aberto. Então, eu vou segurar na pontinha do pé. Posição da barca aqui. Vou equilibrar em cima do cócci. É muito mais jeitinho o equilíbrio do que força propriamente dito. O único trabalho que eu tenho aqui é manter meu abdômen apertadinho e as minhas escápulas encaixadas. Ok? Daqui, o que a tia quer? Nada mais, nada menos do que? Vocês estendam as pernocas para frente. Olha que delícia. Tia, não dá de jeito nenhum. Então, vocês vão estender uma de cada vez. Aqui. E depois, aqui. Ok? Então, tá. Vou fazer uma contagem de 12 tempos. Então, são 6 tempos para cada perna. Quem for fazer com as duas juntas? 12 tempos as duas, tá? 3, 2, estendeu. 12, 11. Lembra da coluna reta que a tia pediu? Se a coluna não estiver reta, 9. A lombar vai doer. 7, 6, 5, 4, 3, vamos tentar afastar essas duas pernas. 2, devagarinho. Ainda equilibrando no cópice. Pode ser que você tenha que mexer um pouquinho com o seu centro de gravidade para acomodar melhor, porque a gente afastou as duas pernas, né? Mas dá para ficar. 4, 8, 7, 6, tá? Mora para mim, hein? 4, 3, 2, voltei. Vamos rolar para deitar? O finalzinho da nossa aula já está chegando. Infelizmente, hoje passou rápido demais. Falo isso toda aula, mas tudo bem. Aledondei as costas. Vou deitar suave. Desliza. Cruza a perna roca. Agora quero cruzado, fechado. Coxa com coxa. Abre o braço em cruz. Vou jogar as duas perna rocas cruzadas. Para o lado. Perna direita está cruzada em cima. Você vai jogando os dois joelhos para o lado esquerdo. Ombros grudadinhos no chão. Posso ajudar aqui, ó. Quem está com a perna direita em cima? Mão esquerda sobre a coxa direita. Eu vou empurrar esse joelho direito para o chão. Vai respirando aí. Vai soltando seu corpite. Mais uma aula chegando ao fim. Sala cheia. Fico muito feliz. Muita gente fazendo aula de alongamento. Segunda-feira de manhã. Tirando a ferrugem. Amanhã a gente tem outra aula, não é isso? Às sete horas da noite. 19 horas. Relaxa aí. Respira. Solta o corpo. Ó. Bom lembrar que é necessário a gente dedicar um tempinho para cuidar da gente, né? Ó. Estou fazendo isso porra mim. Tenham esse carinho com vocês. É necessário. É muito importante. Vamos voltar daí? Três. Dois. Descruzei primeiro a perna. Vou voltar uma de cada vez. Acertei o corpinho no chão. Cruzei. A outra perna por cima. Quem está para a porta direita vai cruzar a esquerda. Ombros grudados no chão. Vai devagarinho. Apoia a mão sobre o joelho. Vem aqui. Solta o corpo aí. Relaxa. Então. Segunda-feira vocês começam a semana com a tia Malévola. Eu sou de cabelo preto. Que se veste de preto tem gato preto. Amanhã. Tem aula com a tia Loura que tem um gato louro. Ela é toda luz. Ela é toda onça. Ela é toda brilho. Professora Evelyn. Sou super animada. Uma contrária da outra. Muito engraçado. Mas as duas são super boazinhas. A gente tem um coraçãozinho de ouro. Né, Evelyn? Fica. Prepara pra voltar. Lembramos? Descruza a pernoca. Sobe uma de cada vez. Aí a gente vai dar uma espichadona aí no chão. Estende os braços acima da cabeça. Estende as duas pernas. E ó. Se estica. Sabe aquela cena de filme? Se acordar num quarto maravilhoso. Com uma cama maravilhosa. Com tudo maravilhoso na sua vida. Aí você dá aquela espreguiçada. Imagina esse cenário perfeito aí agora. E ó. Dá uma boa esticada. Pensa que seu dia tá começando muito bem. Abracei as pernas. Rolhei pra frente. Sentados. Vão espreguiçar. Espreguiçar mesmo. Solta os braços. Escolha uma perninha aí pra você cruzar na frente. Turminha, amei tá com vocês aqui mais uma vez. Amanhã a gente tem outro encontro. A gente vai terminar levantando sem colocar as duas mãos no chão. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo o feedback de vocês. Amei ter a turma cheia. Segura-feira de manhã. A gente aqui junto ainda, né? Espero que permaneçamos assim por muito tempo. Doidos para voltar à nossa vida o mais próximo possível do normal. Então, amores. Um bom trabalho pra quem vai trabalhar. Um bom dia. Beijo pra vocês. A gente se vê amanhã. Prepara pra levantar? Escolha uma perninha aí na frente. Três, dois, três, dois, e um movimento sem botar a mão no chão. Alonguei grande. Pra cima e pra trás. Faz um câmbio de lesão. Quatro, três, dois, volta. Solta. Solta os braços. Galerinha. Fechamos nossa aula. Manda coração pra mim. Adoro vocês. Tô morrendo de saudade. Obrigada pela companhia. Até amanhã, nossa próxima aula. 19 horas e a gente se vê aqui. Prepara o coração. Que a tia não vai tá boa, não. Tchau, tchau.